E aí galerinha, faltam 4 vitórias para chegar ao número 100. Aqui, entrou no campeonato errado. Vamos jogar aquela nave de novo. Eita que circuito louco, mano. Eu vou correr aqui. São duas voltas só. Que escura é essa, mano? O circuito? E aí Start. Duas voltas. Esse circuito nunca foi nada, ó. Vamos pegar uma repensa. Primeira vitória. Nada por trás. Nada por trás. Nada por trás. Nada por trás entre vocês, assim, a minha noite toda. É um lugar mais ou menos Um lugar mais que já viveu Mas o que já teve que ficar no coração O que já viu, já foi muito assim Certo, certo O que já viu aqui em cima O que já teve vai ser Obrigado. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.